Música Eles pulam, cantam e batem cabeça. Um estilo une todos esses estudantes, o rock and roll. O ritmo foi celebrado por alunos da UNB durante uma semana. Quem apresentou os espetáculos foram os próprios estudantes de uma disciplina chamada Prática de Conjunto. Essa é a primeira semana de rock realizada na Universidade de Brasília. Embora o festival seja organizado pelo Departamento de Música, alunos de outros cursos como Letras e Comunicação Social também fazem parte das bandas. Aqui, eles apresentaram canções de grupos como Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers, Metallica e Incubus. Os integrantes das bandas passaram um semestre inteiro ensaiando para o grande dia. Bem, o Iron Maiden é uma banda que é muito empolgante, contagiante de tocar o Iron Maiden. É uma mistura de punk rock com metal, em que raras as bandas você tem um equilíbrio dos instrumentos. Você tem um vocal que dá o máximo de si, o baixo, os guitarristas, o baterista. Então, escolher Iron Maiden seria uma boa opção para nós podermos nos esforçar e apresentar um bom trabalho no fim do ano. Quanto mais músicos você toca, você se relaciona, você fica com o gosto mais apurado, com o toque mais apurado. Então, foi muito importante fazer essa prática por causa disso, por causa da interação. Eles soltaram a voz, dedilharam os solos de guitarra e animaram o público. E o que foi proposto pelo professor da disciplina acabou se tornando diversão. Geralmente, antigamente, era sempre música clássica, você odia, pela própria característica do curso e dos instrumentos que tinham aqui no NB. A partir do momento que começou a abrir aulas de guitarra, aulas de baixo também, percussão, aí começou a vir músicos que já tinham essa bagagem de música popular e essa necessidade de também tocar música que eles gostam e que não é menos interessante, menos complexa que outras.